Elcio Bruno de Almeida é presidente do Instituto Força Brasil, uma entidade sem fins lucrativos, defensora do movimento conservador no país. Em depoimento na CPI, o representante da Davat Medical Supply, Cristiano Carvalho, disse que foi ele quem possibilitou em março deste ano o encontro entre o próprio Cristiano, o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Elcio Franco, o representante de vendas Luiz Dominguete e o pastor Hamilton de Paula, da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. O depoente traz, presidente Randolph, do ponto de vista da investigação, uma informação absolutamente nova. É de que ele não teria relações com o Ministério da Saúde e quem o levou para tratar da venda de vacinas da Davat Fora exatamente o Dominguete, o coronel Elcio Bruno e o reverendo Hamilton. Isso, exatamente. A vacina em questão era a AstraZeneca e a proposta era de 400 milhões de doses do imunizante, com valor unitário de 17,50 dólares, bem acima do valor inicial de 3,50 dólares a dose. Essa reunião teria sido depois do suposto pedido de propina a Dominguete por parte de Roberto Dias, à época diretor de logística do Ministério. O Instituto Força Brasil também já estava sob análise na CPMI das fake news e no inquérito sobre o tema. Os senadores esperam que o coronel da reserva, Elcio Bruno, fale a respeito da declaração dos representantes da Davat de que ele teria entrado em contato com o Cristiano Carvalho desde janeiro para facilitar o acesso do grupo ao Ministério da Saúde. Na data desses negócios, na data em que o Ministério da Saúde estava sendo transformado num balcão de negócios, nós estávamos com a maior média de mortos no Brasil pela pandemia, mais de 3 mil mortos por dia. O Instituto Força Brasil, baixa num rápido acesso ao site deles, é mantenedor de uma série de redes sociais propagandeadora de fake news. Quero só chamar a atenção para uma dessas redes sociais, o Crítica Nacional, fazia campanha contra o uso de máscara, fazia campanha contra a vacina da Pfizer, fazia campanha contra todas as medidas de enfrentamento à pandemia. Esse instituto, paradoxalmente, mesmo defendendo o negacionismo, participa de uma reunião para fazer lobby e pressão por vacinação por parte do setor privado com base em um convênio e um contrato que possibilitaria pelo menos a venda dessas vacinas pelo triplo do preço.